O trio foram presos, eles, o trio, que assaltava ônibus na cidade de Manaus, inclusive a linha 640. Dois homens e uma mulher foram presos pela força tática. Sabe como? Receberam uma ligação, ó, os caras que assaltam e a mulher que compartilha junto com ele dentro do transporte coletivo, assaltando, eles estão aqui na rua Jussara, aqui no bairro, na nossa comunidade, Santeneis. Cheguem, vem aqui, vem aqui, vem aqui com a gente. E prendam eles, porque eles já estão se organizando para sair, para assaltar novamente, porque eles saem para assaltar. De dia, eles ficam isolados, guardadinhos, dormindo, mas à noite eles saem tocando terror dentro do transporte coletivo. E os policiais da força tática imediatamente foram para a comunidade Santeneis, lá na zona norte de Manaus. E aí, o que eles fizeram? Chegaram lá. Ei, cadê as paradas que vocês assaltam o transporte coletivo? Não, né, gente? Não, a gente é trabalhador. Bora, cadê? Onde é que tá? E aí, sabe o que foi encontrado com eles? 16 celulares com trio. Bolsas, foi encontrado relógio. Tudo isso foi só de assaltos que eles praticam nas linhas de ônibus na cidade de Manaus. Seja na zona norte, seja na zona leste, seja em centro-sul, centro-oeste. Eles fazem a festa. Mas eles foram apresentados aqui, ó, o 14º distrito integrado de polícia, onde ficarão à disposição da justiça. Aí eles disseram, ó, a gente vai lá, mas daqui a pouco a gente começa tudo de novo. Tudo que a gente perdeu, os 16 celulares, depois a gente volta e recupera tudo. Ou seja, recuperando como? Voltando a assaltar no transporte coletivo de Manaus. E aí, eles tocam o terror, xingam passageiros, chamam de tudo que é nome, menos de santo e trabalhador. Agora, eles estão aqui, são todos, ai, não fiz nada. A moça teve a coragem de dizer assim, olha o que que ela disse. Moço, eu sou uma empregada doméstica, ofendendo as empregadas domésticas que trabalham todos os dias. Ela querendo se passar, mas foi reconhecida como uma das principais que ofende os passageiros. Bora, passa, senão eu dou-lhe uma tapa. Tu já pensou? Uma mulher, ela está presa aqui também, junto com o trio. E aí, o que que acontece? Vão responder na justiça. Estão à disposição da justiça. O trio, pra eles, a casa caiu. E estão aqui, ó, 14º distrito integrado de polícia. Obrigado.